Nasrim Sotoday, a advogada iraniana defensora de ativistas dos direitos humanos, foi libertada juntamente com mais de 10 preços políticos de Tida em 2010. A advogada tinha sido condenada há 6 anos de prisão por alegada difusão de propaganda e conspiração contra a segurança do Estado. O marido confirmou que não se trata de uma libertação provisória, mas sim da liberdade. No ano passado, a advogada então de Tida tinha sido uma das laureadas com o prémio Sakharov do Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento. Entre os prisioneiros agora libertados, 8 mulheres e 3 homens, encontra-se igualmente o político-reformista Mohsen Hamidzadeh, igualmente preso em 2010. O novo presidente iraniano Hassan Rouhani tinha prometido o levantamento de certas restrições políticas e sociais, os seus apoiantes pediram a libertação de preços políticos.